Queria só fazer uma exploração à mesa, se me permite, Sr. Deputado, relator, para deixar clara quatro questões que me parecem importantes. Uma, que o Plano Promoto teve 20 entidades, foi aprovado por 20 entidades, portanto tiveram a oportunidade, são muitas, são vastas, era importante dizer. Sabe que isso não é uma exploração à mesa? Sim, não, é por isso que estou a dirigir assim, para dizer que a questão dos direitos adquiridos... Não vamos fazer uma novas intervenções, Sr. Deputado. A questão dos direitos adquiridos não é de agora, é de 80. E aquilo que eu vejo, e isto é importante perceber, até porque não quero politizar a questão, porque estava aqui a sentir muita politização, e isso não me parece correto, é que são 11 hectares do Parque Urbano, como falou aí em 6, é os documentos oficiais que tem, não sei se são errados, mas é o que está. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado Raul Melo.